Não tem neve, lama, areia ou buraco que pare o veículo que vocês vão conhecer agora. No asfalto o jipe tem quase o mesmo porte de um caminhão. Mas pra que andar na rua se fugir da rota é muito mais interessante. Com esteiras no lugar de rodas, o jipe passa por qualquer tipo de terreno. A bordo de um desses não existe buraco, terra, desnível ou lama. Poucos veículos no Brasil possuem esse sistema. Um deles é o do Sr. Schmidt. A gente já anda desde os 10 anos com jipe, né? A gente fez parte do jipe clube de Campinas, né? E eu só ando com jipe, né? A família inteira anda de jipe. Então, é uma paixão. Foi essa loucura pelo mundo off-road que fez com que o empresário transformasse o jipe há cerca de dois anos. Cada esteira dessas pesa cerca de 160 quilos. Não há necessidade de grandes alterações na suspensão para instalar o equipamento. Apesar da velocidade máxima alcançada com esse sistema ser de 60 quilômetros por hora, praticamente não há limitação quando o assunto é o tipo de terreno. No Brasil não existe neve, né? Mas existem manguezais, areia e principalmente o gasoduto, na Bolívia e Brasil, é puro mangue. Então, o gasoduto passa ali. Então, eles usam para fazer a inspeção da linha com isso. A manutenção de linha era feita com aeronaves, helicópteros. Então, fica muito caro. Eles optaram em usar esse sistema para a linha de manutenção e inspeção, né? Uma das curiosidades desse sistema é que ele nasceu da imaginação de uma criança. O pai de um menino de 11 anos encontrou um desenho do filho de um carro que tinha essas esteiras no lugar das rodas. A partir daí, ele começou a criar um projeto, fazer testes e mais tarde montou a empresa, que hoje é uma das principais fabricantes das esteiras. A empresa é americana e tem cerca de 10 anos. A princípio, o equipamento foi desenvolvido para suprir as necessidades agrícolas e bélicas dos Estados Unidos. Hoje, o produto é exportado para todos os continentes. Para o Sr. Schmidt, a finalidade das esteiras é o que menos importa. Dar uma voltinha pela cidade a bordo do jipe adaptado já é motivo de muito orgulho e alegria. Existem alguns afissionados nos Estados Unidos que usam para, né? Um hobby, né? Você sabe que carro que é esse aqui que eu estou dirigindo? É um SUV com um motor inédito na categoria dele. No próximo domingo, no Band Motor, você vai conhecer o novo Sportage Flex. E a gente fica por aqui. Um ótimo domingo para você. Tchau! E a gente fica por aqui.